Gente, tô passando aqui no começo do vídeo pra avisar pra vocês que eu criei uma loja oficial minha no Roblox Onde tem várias roupas de todo tipo de anime, como por exemplo de Naruto, Dragon Ball, Nanatsu, entre outros, fechou? Então mano, entrem aqui que tem por exemplo também da minha skin de Galaxia Então é isso, fique com o vídeo que tá bem legal Salve gente, tranquilo, eu sou o Drank, tô aqui pra começar mais um vídeo Hoje eu estou aqui pra dizer pra vocês como pegar o novo Haki aqui no Project One Piece Que é um novo jogo de Roblox de One Piece que tá bem top Então cara, faz o seguinte, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho que é bastante importante Divulga esse vídeo aqui pra você, amigo, pede a galera de 20k Meu grupo do Discord e do Roblox tá aqui na descrição, tá ligado? Se você entrar lá, você vai ser bastante bem-vindo, meu irmão E gente, ó, eu posto vídeo do dia, meio-dia, 5 da tarde e 8 da noite Então você passa aqui que é bastante importante E hoje eu trouxe meus amigos aqui o Pontes e o Sorvetinho Porque a gente vai pegar um Haki, tá ligado? Um Haki do Arramento Pro Haki do Arramento você precisa de quê, galera? Você precisa ter 100 pontos em Strange, tá ligado? Que é força, no caso aqui eu tenho 120 em Strange, tá ligado? Você precisa ter exatamente 250 de Belly, tá ligado? Eu tenho 272 mil Então como que eu aconselho você a pegar Belly? Eu aconselho você matando Boys, que cada Boys, se não me engano, dá 50 mil Então, você mata Boys, você consegue 50 mil, demorou? E matando Boys, obviamente, com o código de Double XP Que caso você não viu nenhum código, eu fiz um vídeo só mostrando o código desse jogo Você vai aqui na descrição, que matando Boys com Double XP Você vai conseguir upar bem rápido, tá ligado? Então você vai upando e você fica fortão Então, hoje eu trouxe aqui E aí, gente, como é que vocês estão? Superlitinho, points, suave? Oi, Haki, né? E aí, vocês têm o Haki, não tem ou não? Eu tenho Ele tem? Eu tenho A animação nessa é muito linda, mas no final... Tá muito bonita a animação vendo no começo Eu queria saber como que pega Me ensina, por favor Pegou a Quest já? Não, como é que pega? É, tem que... Ó, aqui tem uma Quest Aham Aquele maluco que treina o Luffy, né? No Time Skip Ah, tá, tá ligado, tá ligado É, tipo, a Quest você tem que achar uns óculos Que tá espalhado pelo mapa É tipo que é um enigma, então É um enigma É, praticamente É que ele tá sem óculos aqui, ó Ele fez de óculos Ah, ele tá sem óculos, piso de óculos Aí eu tenho que achar os três óculos Tem algum óculos nessa ilha? Isso não é pra nas ilhas dos bosses, não Sim Fica nas ilhas dos bosses? É É Nossa, o Shanks não é muito longe Tá Então, faz o seguinte, então Vamos fazer... A gente vai dar um corte, tá ligado? A gente vai mostrar cada ilha onde fica Porque se a gente mostrar indo pra ilha Voltando pra ilha, tá ligado? Fica chato Então, quando a gente vai chegando perto das ilhas A gente volta aqui pra vocês Calma aí Gente, então A primeira ilha é a ilha do Barba Branca, tá ligado? Que é só seguir reto a ilha do Flamingo aqui A ilha do Flamingo tá ali Naquele cantinho Seguindo reto a ilha do Barba Branca Ele tá spawnado bem ali, ó Vocês tá vendo aquele pontinho ali, ó Então ali é a Barba Branca onde tá o navio E nessa ilha aqui tá o primeiro óculos, tá ligado? Então é... Gente, onde fica? Chega aí, chega aí Vamos lá Ó, mano, o ruim desse jogo é que ele não corre muito rápido, véi Tá ligado? O único problema desse jogo é que não corre, literalmente Porque salva um pouco, mas... É, mano, mas tipo, a cada 5 segundos você pode usar o quê só? Tá, vamos aí Ah, mano, o Flamingo tinha que voar É O favor desse jogo que tem que ter é o Guepo Porque, mano, o Guepo ia salvar muito a vida É, pode ser também, é E pulando Ou soro, claro É, mas também tá na última, tá na, tipo, primeira atualização, se não me engano É É, é um brechinho escondido Nossa, escondidaça, véi Olha o tamanho do óculos Olha o tamanho do óculos Tá, peguei um Vamos lá Boa Vamos pra segunda ilha agora, então Que provavelmente é a ilha do Mihawk Então só vamos Bom, galera, chegamos aqui na ilha agora do Mihawk Você pode ver que tem um Ace ali pra você pegar a quest pra matar o Mihawk Tá ligado? Essa ilha aqui mesmo é dele Lá no fundo ele tá spawnado pra você matar ele como boss Então a gente tem que ir na casa, tá ligado? Que ele tá Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que procurar a casinha Ó, chega aí Que fica debaixo Então vamos lá E é aqui do lado Ah, é aqui do lado Não é, é, não é na casa do Mihawk, não é Uma das Casas da ilha Casas da ilha É Ele nem tem casa É É, melhor É, morador de Do mar Tá, então, ó A gente tem que, a casinha Ele fica, o óculos dessa ilha aqui fica debaixo da casa Então a primeira fica dentro de uma montanha O segundo fica debaixo da casa abandonada Que provavelmente é aqui que os meninos estão Cadê? Aqui, ó Ah, peguei Segundo check E o terceiro agora é lá no Shanks Que eu não faço a mínima ideia aonde fica Então vamos seguir a rapaziada aqui Que o bagulho tá ficando louco Então já sabe Se você tá gostando Deixa aquele likezão aí pra mais Fechou? E vamos Bom, chegamos aqui agora na ilha do Shanks Tá ligado? Que tem que falar com esse cara aqui? O Alkiji? Ou não? Não, não Esse daí é pra catar quase dele Ah, é pra catar quase pra matar ele Entendeu? Então, essa ali aqui é a ilha do Shanks Que é bem longe É tipo, é o dos bosses mais longe Tá ligado? Porque é o Mihawk E o Barba Branca Que são do lado do outro Esse aqui é chatinho de ir Ah, ele tá no meio da água Concentra o chakra Concentra o chakra Vamos ter que passar por ele, hein Hum, vou atacar E... Ih, ele vai atacar Vamos passar por longe, então Não, não Ele nem ataca Ele ataca sem te bater nele Não entendi Pode ir, pode ir só ele aqui, ó Subiu em cima dele Ih, eu vou dar um beijo Olha ele aqui, ó 50k de vida Demorou Vamos lá, então Rapidão Porque hoje o Drancão Tem que pegar esse negócio, galera Esse óculos, vai E depois que eu pegar E pra mim só bufa um ataque Mó bugado Sério? É Sério Ah Tá, então Nossa, a cachoeira aqui tá tipo Usta, né Sei lá Bugada Então É, mano, é mó feio Parece água do Olympus Milênio Vai, então Pô, coisa feia Chegamos Tem que subir essa ca... Tem que subir isso aqui tudo? Aham É, fi Você acha que vida de pirata é fácil? Tem que subir montanha Tem que tomar linheiro Cheguei aqui Tomar linheiro Tá, e aqui atrás Aqui, ó Você vai no... Nossa Bem escondido também É Tá, então O terceiro óculos Achei Então agora a gente tem que resetar Provavelmente, né É Peguei até XP Com a quest Caramba, que legal Bom, peguei aqui E vamos ver agora Como que a gente vai conseguir Se pegar esse A aqui, velho Qual a letra que ativa, galera? É o J J Ah, entendi Tá, então vamos lá pro fundo Que eu tô bem ansioso Pra pegar esse A aqui logo, velho Então vamos lá O A aqui não é infinito, Drenk Isso que é ruim Como assim? É Tem tempo? É É, tem um tempo Não é tipo do Blox, ele é tipo Tem um tempinho Nossa Tá, então Vamos, vamos, vamos aqui E 3, 2, 1 E Cliquei E Aí Deu os óculos Agora ele pode ver o jornal Peguei Aí, ativa aí Olha isso, velho Que top, velho Nossa Caraca, mano Não gostei muito desse A aqui, sério Então a gente tem a Quake também aqui A Quake Vê aí o buffo dos ataques O dano deles, como ficou? C E O Z, velho Então a gente tá muito forte com o A aqui Tá ligado? Ó o A aquizão aí Eu vou mostrar de novo pra vocês 1.500 danos, Drenk Sério? 1.500 danos Tá muito forte, né? E o Drenk Esse A aqui ainda Ele ia te dar uma defesa melhor Porque, tipo Se eu tivesse sem o meu Haki Tu já ia ter me matado Sabe? E como é que você ativou o Haki? Como é que você ativou o Haki? Não tem como Só espera Ah, tá, entendi Tá, então Esse aqui foi o vídeo de Pegu no Haki Caso você gostou Se já sabe Deixa o like aí pra mais Se inscreve no canal Ative o seu link É bastante importante Passa no canal do Pontes E do seu verdade Que eu recomendo bastante Até amanhã E se vocês querem mais vídeos Você comenta aqui embaixo Demorou? O próximo vídeo vai ser Como para pegar dinheiro Dele O que vocês quiserem Aqui no jogo Como ficar fora de dor Fechou? E fui Tchau